Bom dia pessoal, estou aqui mais uma vez agora mostrando a propagação de citros, né? Laranja, limão que são de ter invertido vamos lá peguei um pé de limão, que eu quero que seja limão taiti, peguei a boda do limão taiti limão taiti, vocês sabem que é uma variedade de limão, que é um limão híbrido ele não tem semente então só pode ser reproduzido através de encher eu vou lá no pé tiro um galho desse, que cada a folha dessa, onde é uma folha dessa é uma gema então é uma muda que a gente propaga, faz aí vem, isso aqui é uma muda de limão, um limão chama limão cravo, não sei se você conhece um limão parece uma laranja cravo, ele é muito resistente a pragas, doença, gumose aí você vem abre aqui não tem invertido, né? esse ter invertido é pra não pegar água, né? A água vai bater e vai escorrer não vai entrar você vai vir, a borbulha é essa retira essa borbulha o ideal é evitar de pegar nela pegar na parte que cortou só na casca de fora ela tem que entrar com essa facilidade se não entrar assim, o mundo vai com essa cascazinha fácil de entrar ele não vai pegar não é isso? mas eu venho com a fita amarro aqui, deixando esse olhinho de fora é onde ele vai brotar não é isso? aí amarrou aí com 15 dias ele vai brotar 15 dias você vai ver que ele está brotando aí você vem e corta a parte de cima você vai fazer isso, você vem e corta aqui não é isso? aí então ele vai brotar então o que nascer aqui pra baixo você tira não pode deixar nascer de broto nenhum você não vai pegar toda a força só vai deixar que nascer aqui então vai ser um pé de limão taiti agora eu vou lhe mostrar aqui uma laranja feita aqui há um ano que é essa aqui ela já está produzindo cozindo bem, laranja peira vocês vêem aqui se estivesse no chão já estava bem maior estava bem com a produção maior mas hoje aqui tem mais de umas 10 a 15 laranjas vocês vêem pronto, a propagação de limão é sobre isso aí é nesse jeito propagação de borbulha se você gostou do vídeo dê um like e se inscreva no canal